Olá amigos! Não esqueça de se inscrever no meu canal. Divirta-se assistindo. Slá Turcoglu está negociando novos projetos e continuando suas atividades teatrais. Explicando que concluíram as filmagens do filme Onnicto e Tysect sem ele mais, o ator parece ser um dos nomes esperados para estar intensamente nos sets em 2023. Slá Turcoglu, que não esteve na agenda recentemente, disse que suas conversas continuam e que ela continuará trabalhando se houver novos projetos. Além do aumento de projetos para plataformas digitais, o aumento do número de séries de TV e a mobilidade vivenciada na indústria do cinema oferecem diversas opções aos atores. Slá Turcoglu também está muito satisfeito com esta situação. O ator disse que ele mantém uma série sobre a série todos os anos. Acho que em 2011 todas as séries estavam indo bem. Agora parece que a televisão está em declínio. Há muitos seriados sendo lançados, mas quantos deles são bem-sucedidos? Um ou dois deles estão segurando, disse ele. Slá Turcoglu, que não concorda muito com a ideia de que existem muitos projetos que levam ao surgimento de novos players, disse existem mais players ou sempre foi assim? Trabalhando com os mesmos jogadores. Um ator está em todo lugar. Explicando que passou o ano novo com os amigos, o ator disse que se divertiu muito e entrou o ano de 2023 muito bem. Explicando que não há mais espaço para planos em sua vida, a atriz disse, eu planejava, mas vi que não dá certo. Nada do que você planeja sai como planejado. É por isso que não planejo mais. Explicando que deseja que a Turquia seja alegre e pacífica em 2023, o ator disse que sua mãe o aconselhou a não se casar. E aí